mas já que estamos também falando do Atlético que empatou essa semana com o Ceará vamos direto ao boletim do Atlético com Eduardo Deste boa noite a mais do forte abraço pra você pros nossos comentaristas e também pros telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica o Atlético Parnaense com reforços dentro do campeonato estadual compromisso contra o União marcando aí a primeira partida do segundo turno do campeonato estadual temporada dois mil e dezoito é a taça Caio Júnior técnico Tiago Nunes podendo contar com jogadores que estavam com o Fernando Diniz no elenco principal atleticano casos por exemplo do Marcinho e também do Matheus Anjos o Atlético que tem uma boa sequência dentro do campeonato estadual na sequência joga contra o Prudentópolis jogo fora de casa e encara o Rio Branco de Paranaguá startando esta segunda fase da competição onde o técnico Tiago Nunes quer repetir o bom desempenho no primeiro turno do campeonato estadual e quem sabe conseguir classificar o Atlético para a grande final não só do turno mas também da competição em paralelo o elenco principal do furacão já tem as suas atenções voltadas para a partida de volta pela Copa do Brasil na quarta-feira dia quinze de março vinte e uma e trinta jogando em Fortaleza contra o Ceará na primeira partida o desfalque ao Tiago Heleno que foi expulso o Atlético no zero a zero com a equipe cearense e na volta jogando fora de casa precisa de um resultado positivo para carimbar o seu passaporte a próxima fase da competição nacional lembrando que o empate por qualquer placar leva a decisão da vaga para as penalidades o Fernando Diniz já vai moldando a equipe rubro-negra buscando inclusive um substituto do Tiago Heleno pode ser que o Diniz escolha até o Paulo André zagueiro que leva uma certa vantagem até porque é mais experiente nesta concorrência para substituir o general Tiago Heleno mas vamos aguardar em se tratando de Fernando Diniz a gente pode esperar qualquer coisa digo isso porque o pavês que não estava cotado é volante jogou como terceiro zagueiro ajudou a equipe rubro-negra na partida de ida na arena contra o Ceará de formas que então apenas com o decorrer dos trabalhos dos treinamentos da semana é que o Diniz deve se posicionar com relação a quem será o escolhido para ser o substituto do general Tiago Heleno o único desfalque da equipe atleticana pisando o compromisso da Copa do Brasil contra o Ceará assim sendo eu retorno com você aí nos estúdios do placar Transamérica valeu Eduardo Dessi muito obrigado pelas informações a respeito do Atlético e naturalmente que o Atlético está aí vai disputar também o segundo turno com a equipe do aspirantes mas só que o que mais começa a chamar atenção é justamente a equipe principal do Atlético já que essa equipe que vai para as competições maiores vai para o campeonato brasileiro vai para a sul-americana e na Copa do Brasil o Atlético ainda não conseguiu se achar com o Fernando Diniz e com esse elenco até o Enio Cavallo estiver acompanhando esse jogo o que que você sentiu de evolução desde o jogo contra o Caxias Tubarão o que que se sentiu de evolução no Atlético para esse jogo com o Ceará? O que dá para dizer de evolução do Atlético um pouco é a preparação física né porque o Atlético ainda é um time preso é o terceiro jogo da temporada que ele fez é muito pouco ainda né daí eu não sei porque o atleta está poupando muito esses jogadores e na hora que precisa eles não estão rendendo suficientemente o exemplo que do jogo o próprio Thiago Aleno né o carrinho que ele deu me desculpe merecia cartão carrinho futebol quem dá carrinho é papai noel né jogador de futebol tem futebol de pé eu acho que é um amarelo ficaria justo agora expulsão foi muito feio né expulsão acho que não merecia expulsão naquele lado Thiago Carleto muito bem foi a melhor partida do Thiago Carleto desde que chegou o Atlético o G2 a torcida pede o G2 mas não sei se é uma birra com o treinador ou o G2 também não se comporta fora de campo até hoje ninguém sabe o que acontece com o G2 porque toda vez que entra entra bem mas ele vai colocar o G2 faltando sete minutos que sete minutos que vai fazer numa partida do futebol último jogo o G2 deu sorte né que fez o gol mas nem sempre a sorte vai estar do lado e uma hora ou eles querem queimar o G2 porque não é possível colocar o jogador em sete minutos e queira que o gol ele jogue bem o Rafael Veiga pior partida que vem no Atlético o Veiga jogou muito mal tanto é que foi substituído e eu acho que Fernando Diniz inclusive tá aí ó o carrinho é ó amarelo até concordo agora você perdeu um jogador com dezessete minutos fila desmonta todo que é que é tático que você tem se sai do viciário com uma determinação e do jeito que o Diniz joga com um toque de bola que não gosta de chutão você perde um zagueiro daí aí todo mundo se perdeu não tem um que se salvasse ali né agora você falou ali do do Thiago Carleto que foi a melhor partida que ele fez pelo Atlético e ele já começou a mostrar a força dele na bola parada né que bateu três faltas se não me falha a memória as três o goleiro teve dificuldades para defender então o Carleto tá se encontrando no Atlético acho que o Atlético fez uma grande aquisição tirando ele do Curitiba né tanto é que o Sidney foi para o Corinthians né eles viram que o Carleto dá para explorar muito mais nele agora o Henrique você sobre a questão tática do Atlético que o Fernando Diniz ele tenta implantar um sistema do é três cinco dois aí de repente ele tem que mudar mudar para um quatro quatro dois às vezes ele muda esquema tático do 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 Diniz aí o que que você me me disse sobre isso aí engraçado a gente até pode analisar ali no começo do jogo o Atlético ele entra com um seu do quatro quatro dois que na verdade se molda para um três cinco dois porque o Pavês recua fazendo esse papel de terceiro zagueiro mas como ele falou depois da expulsão do Thiago Heleno qualquer esquema tático cai por terra quando quando você tá jogando com jogador a menos e a tua principal característica é o toque de bola então ali o Atlético quando quando defendia quando tava com todos os jogadores defendia com uma linha de cinco uma linha de quatro e mais um jogador na avançada a partir da da expulsão o Atlético foi forçado a a substituir entrar o Zé Ivaldo e a defendia com uma linha de com duas linhas de quatro e apenas o Bergson isolado lá na frente e óbvio que a bola não vai chegar o Ceará se compactou bem o Atlético ainda conseguiu destaque realmente para a questão física dos jogadores do Atlético e ainda conseguiram ter posse de bola ainda triangular algumas jogadas é dentro da equipe ali no campo de ataque da do Atlético né então ainda conseguiu jogar um pouco mas assim foi um jogo muito complicado realmente essa expulsão complicou muito principalmente nessa parte tática e o Fernando Diniz teve que fazer uma série de substituições ali para ver se o time rendia e novamente o destaque o G2 ele entra faltando pouquíssimo tempo para acabar o jogo é um jogador que ele tem qualidade ele pode definir o jogo em uma bola então assim é porque não colocar esse jogador antes entendo que nesse caso o Atlético tava jogando com jogador a menos mas assim o o G2 é um jogador que ele tem uma bola parada diferenciada ele tem um toque de bola diferenciado então era um jogador que já era para ter entrado antes para construir ainda alguma coisa para ver se o Atlético conseguia chegar no gol. Pois é e eu te perguntei justamente sobre o esquema tático que daí agora vou usar esse esquema tático em cima do do Enio porque a gente observa o seguinte que o Atlético quando ele avança agora com o Fernando Diniz ele avança é com mais com mais jogadores ele adianta eh os Alas né que o Jonathan e o Thiago Carleto ele adianta o Rosseto ele adianta a equipe e aí o que que acontece quando perde a bola acaba sendo vulnerável que culminou com a expulsão então eu já tinha sentido isso aí contra o Caxias que o Atlético quando ele perdi a bola ele ficava vulnerável na defesa senti isso aí contra o Tubarão o Atlético perdi a bola ficar vulnerável e agora novamente perde a bola fica vulnerável. A tática do Diniz é meio suicida né porque se você perder a bola no meio de campo você vai tomar nas costas porque todo ele não gosta de chutão todo mundo tem que tocar porque porque que o Atlético ganhou do Tubarão vão voltar no jogo eles esqueceram a tática do Diniz eles voltaram no sistema antigo se você reparar lateral na lateral o lateral esquerdo na dele os meios porque eles não foram tudo pra frente eles jogaram como ele jogava no sistema antigo por isso que eles ganharam o Tubarão porque se ele joga no sistema do Diniz eles tinham perdido o jogo jamais eles tinham ganhado o Tubarão porque eles eles entre eles combinaram vamos jogar no nosso estilo o estilo do Diniz é bonito quando está ganhando e quando está perdendo como é que você vai reverter você não pode deixar a defesa aberta exato daí você vai tomar vai tomar cinco seis gols ou dois ou três futebol tomou quatro do Tubarão né então é esse sistema do Diniz tem que ser muito não é de um mês dois meses esses são os treinadores ele sabe que para você treinar um time não leva leva às vezes anos para você ter uma um domínio de bola a saída de bola de repente daqui a pouco o Diniz nem está mais no clube e outra questão também que a gente observa inclusive o Diniz citou isso aí depois da partida é que se tivesse mais uns três jogos então quer dizer está poupando a equipe para não coloca no campeonato paranense não não vai aspirante e consequentemente não coloca assim que para jogar então elas é treino é treino no treino tudo funciona perfeito só que daí quando você joga contra o adversário adversário te neutraliza aí durante o jogo o atlético não tem conseguido sair por quê porque também falta uma sequência de jogos falta sequência de jogos então por que que você fala eu não entendo tem uns que falam que precisa se jogar demais jogador se estoura acontece vários problemas de condicionamento físico e agora estão pedindo que está faltando jogos então não entendo mais nada